Volta logo pra São Paulo, ao mesmo pra Madrid E o amor de Deus também Só que o tão lindo é ter você aqui E não seria assim só, amor Fosse no ar de Madrid O que é uma fita nação? A lua é uma fita nação? O que é uma fita nação? O que é uma fita nação? Volta logo pra São Paulo, ao mesmo pra Madrid O que é uma fita nação?